Boa noite, galera. Então, vamos começar a nossa aula 21 de Geografia, Geografia B, aquela geografia que muitos chamam de Geografia Política, mas é, na verdade, Geografia Humana. E nós vamos continuar falando sobre a Europa, fechar as regionalizações da Europa e falar ali sobre o Leste Europeu e a questão dos separatismos existentes na Europa. Então, vamos lá. Tem bastante conteúdo, não vamos ficar perdendo muito tempo aí. Então, vamos falar sobre as regiões da Europa. Então, a gente tem ali a primeira região, que é a região setentrional. Então, para quem não lembra dos conceitos da aula do Mico, esse termo setentrional quer dizer norte. Então, tudo que aparecia no vestibular como setentrional é norte. Então, é a região extremo norte do continente, a região mais ao norte que tem, muito próxima do Polo. Esses países são chamados de países escandinavos, porque eles estão na península da Escandinávia. A característica principal desses países é o elevado IDH. Então, são países com alta qualidade de vida. Inclusive, a Noruega é um país que faz parte da Europa setentrional e faz alguns anos já que vem apresentando o melhor IDH do mundo. É uma economia industrializada, mas o destaque dessa economia seria a exportação de matéria-prima. Então, apesar de ter uma certa industrialização, que não é fraca, por sinal, essa região é uma região exportadora de matéria-prima. Ganha mais o destaque nesses aspectos aí. A região da Europa Ocidental, então, é a região mais desenvolvida do continente. Foi aquela região que, durante o período da Guerra Fria, ficou filiada aos Estados Unidos. E foi lá que teve início essa história de industrialização no planeta, que movimentou grande parte, movimentou e ainda movimenta grande parte do dinheiro que circula pelo globo. Então, é a região mais desenvolvida do continente. Ali é onde se localizam a maior parte dos países da União Europeia. Então, é a área mais desenvolvida, economicamente falando, do continente europeu. Ali é que está o centro das decisões da União Europeia. Tem ali destaque para a França, Alemanha e Reino Unido. Os três países que são as três economias mais fortes da Europa. A Europa Centro-Oiental pega uma porção da Europa Central e uma porção do Leste Europeu. Então, eram aqueles países que, durante o século XX, adotaram como regime político, ou foram forçados a adotar como regime político o socialismo. Então, a partir do finzinho da década de 80, início da década de 90, mais precisamente a partir do ano de 1991, esses países começam a se adaptar, começam a sair de uma economia socialista e transitar para uma economia capitalista. A gente já vai ver mais para frente que esses países são chamados de economias de transição. E o grande destaque dessa região é a Rússia, a grande força geopolítica e econômica desta região é a Rússia, que se destaca principalmente na exportação de combustíveis fósseis. Talvez seja o principal fornecedor de petróleo e gás natural para a União Europeia. E muitas das ações geopolíticas da Rússia estão ligadas justamente na luta pelo controle deste recurso natural, de toda a cadeia produtiva deste recurso natural. E a Europa Mediterrânea é aquela Europa que está mais localizada ao sul. São os países mais pobres ali daquele grupo de países que adotou o capitalismo durante a Guerra Fria, que são Itália, Espanha, Portugal, Grécia, esses países que acabam sendo os famosos primos pobres dos países ricos da Europa Ocidental. A industrialização desses países não é tão desenvolvida quanto da Europa Ocidental, então as economias deles são voltadas ou para o setor de serviços ou para a atividade agrícola, principalmente o turismo, então aquelas regiões da Europa mais visitadas pelo turismo são essas regiões da Europa Mediterrânea, que é aquela porção ao sul do continente europeu. Então aqui eu trouxe um mapa para vocês, demonstrando aí, demonstrando não, mostrando na verdade a divisão regional da Europa. Não é bem essa região que eu apresentei para vocês, mas foi o único mapa que eu achei. Então em vermelho nós temos ali a Europa Oriental, o Leste Europeu, aqueles países que durante grande parte de sua história tiveram como regime político o socialismo. Junto com esses países do Leste Europeu, ainda a gente pode acrescentar alguns ali daquela Europa Central, que é aquela Europa na cor amarelada, que são Polônia, Hungria, República Tcheca e Eslováquia, que adotaram o socialismo durante o período da Guerra Fria. Em verde seria a Europa Setentrional, então aquela península escandinava, que eu falei para vocês ali, composta por Noruega, Suécia, Finlândia, e também tem a península da Jutlândia, que é o norte da Alemanha, que pega a Dinamarca, que também faz parte desses países escandinavos, a terra dos vikings. Em amarelo a gente tem a Europa Central, então alguns países adotaram o socialismo durante a Guerra Fria, com destaque para a Alemanha, nessa Europa Central, que seria a área mais desenvolvida, o país, perdão, mais desenvolvido da Europa Central. Em azul nós temos os países da Europa Ocidental, com destaque para Reino Unido e França, que são dois países que, durante grande parte da história europeia, tiveram uma influência política e econômica muito forte sobre o continente e também sobre o mundo. Ainda tem, mas hoje dividem com outras potências essa posição. E na cor alaranjada é a Europa Meridional, que seria aquela Europa Mediterrânea que eu falei para vocês. Recebe esse nome de Europa Mediterrânea porque aquele mar ao sul da Europa, que separa a Europa da África, é o mar Mediterrâneo. Então, por isso esse nome de Europa Mediterrânea. Ali no caso do mapa de vocês está com a Europa Meridional, relembrando aqueles temas da aula do Mico. Meridional é sul, setentrional sempre norte e meridional sempre sul. E numa prova de vestibular, raramente eles vão utilizar os termos norte e sul. Eles preferem os termos meridional e setentrional porque acabam dificultando a vida. E como é um processo seletivo, o principal objetivo deles é eliminar, mais eliminar do que avaliar conhecimento. Então, eles têm que utilizar os termos que gerem mais dificuldade em relação à pressão psicológica que o aluno enfrenta na prova. E agora vamos dar uma olhada nas regiões econômicas da Europa. Eu iria falar das regiões econômicas da Europa relacionadas à agricultura, mas eu vou focar mais na parte industrial. Então, vamos dar uma olhada ali. Características comuns ou características gerais da agricultura no continente europeu. Então, a principal característica ou as principais características são a mecanização. Então, são áreas agrícolas que acabam utilizando muito maquinário na produção. Isso acaba tornando a produção mais rápida, com uma maior qualidade. Esse uso de tecnologia. As atividades são intensivas. Por que elas são intensivas? Porque o que predomina na Europa... Vamos dar uma olhada no terceiro item, que é a estrutura fundiária. Nós temos o predomínio de pequenas propriedades na Europa. Não que não existam grandes propriedades latifúndios na Europa, mas predominam. Ou seja, a grande parte do território agrícola europeu é formado por pequenas e médias propriedades. Então, por isso que as atividades são intensivas. Não existe muito espaço para que esses agricultores produzam de modo extensivo. Então, eles acabam utilizando muita tecnologia para produzir constantemente os gêneros agrícolas. Então, essas são as características. E, por último, aquilo que eu falei para vocês na última aula, quando a gente falou de União Europeia. Quando eu trabalhei com vocês, a política agrícola comum, ou PAC, não confundiu o PAC, de Programa de Aceleração e Crescimento, com a política agrícola comum. Então, essas políticas ali, os governos europeus, eles acabam injetando muita grana na produção, financiando mesmo a produção desses agricultores, com maquinário, crédito agrícola, criando políticas que dificultam a entrada de produtos agrícolas estrangeiros, estimulando, desse modo, a população a consumir os produtos agrícolas europeus em relação aos produtos importados. E o preço acaba tendo muita influência nisso e a qualidade pelos investimentos em tecnologia que os governos da União Europeia fazem sobre os seus agricultores. Então, essa seria a característica agrícola da União, da Europa, no geral. Destaque para a União Europeia. Então, vamos dar uma olhada agora na distribuição da atividade industrial. Vamos ver como é que funcionam as indústrias da Europa. Então, a Europa Ocidental é a área mais industrializada. Por quê? Porque a Revolução Industrial começou ali. Começou no Reino Unido e se expandiu pelos países da Europa Ocidental até atingir o continente como um todo e o mundo como um todo. Então, eles já vêm com um processo de desenvolvimento industrial muito longo. Eles que deram início às tecnologias que foram aplicadas na produção industrial. Então, tem o domínio da alta tecnologia. É sede de várias empresas, como eu coloquei no slide para vocês ali. A Shell, que é uma empresa petroquímica. A Chemical, que é uma empresa química. A Renault, uma empresa automobilística. A Philips, com os eletroeletrônicos. Alguns polos industriais se destacam. Então, os polos industriais de Londres e Liverpool, no Reino Unido. Londres ali com uma questão econômica muito forte. E Liverpool com uma questão histórica. Então, as cidades de Liverpool e Manchester, elas não têm apenas rivalidade no futebol. Foram cidades que deram início à Revolução Industrial. Eu não coloquei Manchester ali, mas também é um polo tradicional da industrialização na Inglaterra. Paris e Lyon na França. Amsterdã e Roterdã na Holanda. Bruxelas e Antuélite na Bélgica. E Madrid e Barcelona na Espanha. Então, a gente pode observar que as capitais desses países da Europa Ocidental são importantes polos industriais. e sempre tem uma cidadezinha junto com eles ali formando esses grandes parques e polos industriais da Europa. Vamos lá falar da Alemanha, daí eu já venho com detalhe ali, que está justamente ali no fim do slide. A gente já fala um pouquinho mais sobre a produção europeia. Então, a Europa Central não tem o que falar. A Alemanha é o país mais industrializado da Europa, está na Europa Central e é o destaque. Os destaques da indústria alemã. O setor siderúrgico, formado ali pelas empresas Krupp e Mannes, que mais se destacam. A indústria automobilística, com a Volkswagen e a Daimler-Benz, Mercedes-Benz, que a gente conhece. Setor químico, com a Bayer e a Basf. Então, a indústria de remédios da Alemanha, o setor químico, ela é muito desenvolvida. Também um dos grandes destaques da industrialização alemã seria isso. E a indústria eletrônica, que ela se destaca ali com a Siemens e a Telefunken. Marcas de eletroeletrônicos com destaque principalmente para a Siemens, que acaba participando muito da produção de eletroeletrônicos no mundo. A Alemanha foi um país que ele demorou para se unificar, mas quando se unificou, ele se unificou rapidamente, porque tinham áreas muito urbanizadas, tinha uma grande disponibilidade de recursos naturais. e uma das principais características que desenvolveram a indústria alemã rapidamente foi justamente o desenvolvimento do capital privado nacional. Então, ao invés das indústrias do território alemão se abrir para a indústria de outros países, não, eles desenvolveram a sua industrialização nacional. Uma característica para qualquer país que quer atingir um nível de desenvolvimento dentro do capitalismo. Ter o seu capital privado e a sua indústria nacional forte, coisa que não acontece muito nos países subdesenvolvidos, que ao invés de produzirem bens, acabam abrindo as suas fronteiras para que empresas transnacionais dominem a sua economia e produzam ali. Então, a Alemanha já deu o exemplo de como se desenvolver industrialmente. Destaque para a Alemanha. Então, agora a gente entra num fator que é muito importante para a industrialização da Europa, que é o uso das hidrovias. Então, a Europa, principalmente a Europa Central, predominam áreas de planície, e os rios de planície são excelentes para a navegação. Então, a hidrografia da Europa auxilia muito na industrialização, justamente no transporte de mercadorias e pessoas. Destaque para os vales do Rio Reno e Hür, que são dois rios que atravessam quase todo o centro da Europa e integram várias regiões industriais da Alemanha. Destaque para as regiões de Colônia, Dortmund, Essen e Dusseldorf. Então, essas são as regiões mais industrializadas da Alemanha. E agora eu trouxe um mapa da industrialização da Alemanha para vocês. Então, a gente pode dar uma observada aqui nas grandes concentrações industriais da Europa. Então, a gente pode observar ali que Paris e Lyon vão pegar a França, a começar pela Espanha, que está mais abaixo ali, com destaque para Madrid e Barcelona, os dois grandes polos industriais. A Grã-Bretanha, ali em cima, o Reino Unido, que pega várias áreas industriais. Colocaram destaque para Birmingham, mas a gente já viu ali que tem Liverpool e Londres que se destacam. Na França, nós temos ali Paris e Lyon. Ali no centro da Europa, a gente pode observar que tem três áreas quase conectadas. Então, para vocês terem noção de como essas hidrovias da Europa são importantes. Destaque ali para o vale do rio Renohur, ao norte da Alemanha, que é uma das principais regiões, além de ser uma das principais regiões industriais, é uma das principais áreas de integração econômica da Europa via hidrovias. Então, essas são as áreas mais industrializadas do continente europeu. Ali o norte da Itália também é uma área extremamente industrializada e a gente já vai ver uma característica da industrialização italiana que é um tanto quanto semelhante à do Brasil. Não na questão de tecnologia e de fábricas, mas na questão geográfica mesmo, na localização industrial. Então, vamos dar uma olhada, aproveitando que eu já dei o gancho do tema ali, vamos começar falando com outras regiões industriais da Europa. Então, o sul da Europa, não tem o que falar. Fora a Espanha ali, que a gente viu, Madrid e Barcelona, o destaque, o grande destaque é a indústria italiana. E uma área também com uma hidrovia importante, que é o vale do rio Pó, que está localizado ao norte da Itália. Então, a hidrovia, novamente, funcionando como uma via de integração industrial na Europa. Por que eu falei que é semelhante ao Brasil? Porque há uma desigualdade territorial. Não significa que o mesmo tipo de indústria que tem no Brasil há o mesmo tipo de indústria na Itália. Logicamente, a indústria italiana, com relação à tecnologia e à independência de capital estrangeiro, ela é muito maior do que a do Brasil. Mas eu estou falando na questão territorial. Assim como o Brasil apresenta uma desigualdade, vai apresentar uma área muito industrializada, que é o norte da Europa, e uma área de baixa industrialização, que é o sul da Europa. Uma região chamada de Meso Giorno. Então, essa região de Meso Giorno é o sul da Itália, que é uma região pouco industrializada. Seria mais ou menos, se a gente for traçar uma semelhança com o Brasil, seria mais ou menos essa diferença que existe entre a região sudeste, norte e nordeste do Brasil. Região sudeste e sul, concentrando a industrialização, enquanto outras regiões do Brasil acabam tendo uma industrialização mais fraca e, consequentemente, um dinamismo econômico menor. E a mesma coisa acontece com a Itália. O norte com alto dinamismo econômico e o sul sendo uma região mais pobre, essa região do Meso Giorno ali. Destaque ali para as cidades de Turim, Milão, Gênova e Nápoles, que são as cidades mais industrializadas ali da Itália. Nós temos ali também a região norte, agora, da Europa. Vamos falar um pouquinho sobre aquela península da Escandinávia, que eu falei para vocês ali. Uma das áreas mais industrializadas do continente. Então, apesar da economia depender da matéria-prima, a industrialização ali também é desenvolvida, com destaque para a indústria da Suécia. Então, a Suécia, a industrialização é mais bem distribuída. Já a Noruega e Finlândia têm apenas um grande polo industrial em cada um desses países. São países pequenos também, com uma população pequena, o que também justifica um polo industrial em cada país ali também. O fator que favorece são as reservas naturais. Eu falei que eles dependem muito da exportação de matéria-prima, então eles têm recursos naturais em abundância, o que favorece o desenvolvimento industrial dessa região. Destaque para as indústrias automobilísticas, Volvo e a Scania, da Suécia, equipamentos de transporte pesado, caminhão e ônibus. Das telecomunicações, a Ericsson, que a gente já viu aqui no Brasil em algumas parcerias com a empresa Sony, na produção de aparelhos de telecomunicação, aparelho celular sendo mais preciso. Eletrodomésticos, a Electrolux, que atua muito no Brasil, a gente pode observar que uma das grandes marcas de eletrodomésticos que atua no Brasil é a Electrolux, uma empresa sueca também, Maquinários, Sandvik e a Elétrica SFK. Essas daí eu já não conheço muito, então não vou me arriscar a falar para vocês. E o leste da Europa, o leste europeu, um dos grandes temas dessa aula de hoje, que é uma área que começa a desenvolver a sua industrialização a partir de 1990, não que não existia. Já existia industrialização no leste europeu, mas era uma industrialização muito fraca. Somente a partir de 1991, quando eles transitam para o capitalismo, é que a industrialização deles começa a se alavancar, a ganhar mais força. E as indústrias ali estão ligadas principalmente à exploração mineral e à produção de fontes de energia, com destaque para a economia russa, que se destaca muito na produção de fontes de energia, o petróleo e o gás natural. Mas os recursos minerais também acabam tendo um grande destaque na produção do leste europeu. Certo, galerinha. Então, aí, ó, essas foram as regiões industriais da Europa. Para fechar aqui essa parte, eu trouxe a questão da localização industrial da Itália. Vocês podem observar que tem uma faixinha vermelha ali, separando o mesodiorno do norte da Itália. E vocês podem observar que a concentração industrial no norte da Itália, ela é gigantesca, se a gente comparar com o sul da Itália. Para mostrar para vocês a desigualdade. Então, ali, ó, responsável por 25% do PIB, 82% dos produtos industrializados são fabricados no Triângulo Econômico Milão de Nova e Turim, no norte da Itália. Então, 80% da produção industrial está no norte da Itália. E 82%, perdão, e 18% o mesodiorno ali fica com essa produção industrial. Então, desde o fim dos anos de 1950, como está dizendo ali, 50 ou 60, estou meio perdido ali no slide, a Itália vem desenvolvendo políticas ali para tentar melhorar essa questão do mesodiorno, né? Transformar essa região que é mais pobre em uma região com uma prosperidade econômica maior e melhor. Então, isso seria o mesodiorno na Itália. É legal essa palavra mesodiorno. Gostei de falar. Então, agora, vamos lá. Vamos falar do leste europeu, que eu coloquei ali no slide como título da aula. E, realmente, a aula 21, ela foca no leste europeu. Mas a gente já está na metade da aula 21. Mas, se não der tempo, a gente vai indo. Uma hora eu gravo uma aula extra com o conteúdo que vai sobrando para deixar vocês em dia, tá? Então, para a gente começar a falar do leste europeu, não tem como não falarmos do fim do socialismo. Porque, hoje, o que existe no leste europeu é o resultado deste final do socialismo no leste europeu. Então, o final do socialismo no leste europeu, ele começa na década de 1980, né? Com algumas políticas aplicadas pelo então secretário-geral do Partido Comunista, né? Mikhail Gorbachev. E ele aplicou duas grandes políticas ali. A perestroika e a glasnosti. Vamos começar pela glasnosti e depois a gente entra na perestroika, tá? Então, o que acontece? Mikhail Gorbachev assumiu lá o secretariado-geral do Partido Comunista e ele tinha uma bomba na mão. Porque o que acontecia? Durante a Guerra Fria, a indústria soviética ficou em segundo plano. Eram repúblicas muito militarizadas. Então, o que eles investiam ali de recurso que tinham era na produção militar para disputar com os Estados Unidos naquela doentia corrida armamentista que vocês já estudaram aí na Guerra Fria, nas aulas de Guerra Fria em História. Se não estudaram, vão estudar. Então, ele tinha um desafio. Por quê? Porque ele tinha que modernizar a indústria soviética porque essa indústria ficou tão atrasada que a produção começou a ser baixíssima e começaram a faltar produtos básicos para a população. Alimentação, vestuário e saúde. As coisas básicas que a gente precisa. Quando eu falo básico, é básico mesmo. Aquelas coisas que você precisa no teu dia a dia, faltavam lá. Então, ele elaborou uma política chamada glasnost que, na linguagem russa, está com a primeira parte do slide ali. Quer dizer, transparência política. Então, o que ele fez? A principal mudança do Mikhail Gorbachev na glasnost foi a abertura política. Então, era um regime unipartidário, só tinha um partido comunista. Ele transforma num regime pluripartidário e concede uma abertura democrática, que seria o fim da perseguição à oposição, como vocês estão vendo no slide. Participação da população e dos meios de comunicação. Então, ele escancarou para a democracia. O que aconteceu? Essas etnias que formavam a antiga União Soviética, elas foram unificadas aos soviéticos com base na força. No final da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho, que era o Exército Soviético, expulsa os nazistas da frente oriental. Enquanto os aliados ali iam limpando na Europa Ocidental, do nazismo, a Europa, a União Soviética ficou com esse trabalho na porção oriental. E eles retiravam as tropas nazistas e interviam militarmente, ocupavam militarmente esses territórios. Retiravam líderes políticos do poder, tinham controle sobre o exército e sobre o poder político. Então, instauraram aquelas ditaduras na União Soviética que o Winston Churchill chamou de cortina de ferro. Então, essa seria a cortina de ferro, essa militarização que aconteceu no leste europeu. Quando o Mikhail Gorbachev amplia a democracia, aquelas etnias que foram sufocadas durante 60, 70 anos, começam a se manifestar querendo independência da União Soviética. Não queriam mais saber daquela história de União Soviética. Então, o Gorbachev achou que teria um apoio popular para implementar essas medidas e continuar mantendo a União Soviética unida? Não conseguiu. Teve um efeito reverso. E a perestroika também seguiu o mesmo caminho. A perestroika, em linguagem russa, quer dizer reestruturação econômica. Ou seja, você vai reformar sua economia. Você vai mudar o que tem de errado nela. E o que aconteceu? Primeira característica, a descentralização das decisões. Mas, óbvio que os membros conservadores do Partido Comunista não gostaram disso. A abertura da economia para propriedades privadas e capital estrangeiro era uma forma dele conseguir arrecadar capital para instalar uma nova tecnologia que voltasse a alavancar a indústria soviética, que ficou parada lá na metade do século XX. Então, ele precisava disso. E o fim do monopólio estatal. Então, isso causou uma racha muito grande do Partido Comunista em relação ao Gorbachev. Então, ele não encontrou nenhum apoio popular que ele queria para promover essas medidas. O apoio popular virou as costas para ele buscar a independência. E ele não conseguiu o apoio para a reestruturação econômica, porque não tinha o apoio popular e não tinha o apoio dos membros do Partido Comunista. Então, isso causou o fim da União Soviética. A movimentação popular teve mais força, obviamente, do que os membros conservadores do Partido Comunista. Então, essas foram as duas políticas, as duas grandes políticas do Mikhail Gorbachev. Ele iniciou ali relações internacionais, que tem no slide de vocês. Ele iniciou um programa de desarmamento, que é a chamada política de distensão, ou política de detente, onde ele faz um acordo com os Estados Unidos para a redução da produção de armas. Dessa forma, ele gastaria menos capital na questão militar e poderia investir na estrutura tecnológica. E negociações com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental. Então, uma tentativa de aproximação daquela república fechada, que era a União Soviética, em relação aos países que eram hostis à União Soviética durante a Guerra Fria. Então, agora vamos sim, vamos falar do leste europeu. Então, eu trouxe um mapa para vocês do leste europeu. Só lembrando para vocês que essa parte branca não é o oceano, tá, galera? É só o leste europeu que eles pegaram. A Europa Ocidental está fora desse mapa, só para vocês observarem os países que formam ali o leste europeu. São vários, né? Com destaque para a Rússia, Ucrânia. E essa parte mais embaixo ali, que eu não tenho uma flechinha, que eu não sei usar ainda nesse programa, esses artefatos tecnológicos. Mas ali, na porção sudoeste da Europa, onde vocês têm Croácia, Eslovênia, Bósnia, né? Aquela região ali formou um país durante a Guerra Fria chamado Iugoslávia. E, na década de 90, vira um caldeirão de movimentos de independência e conflitos militares muito intensos. Quando a gente for falar de Kosovo, no separatismo, se eu não for falar separatismo nessa aula, eu falo na outra. A gente vai entender melhor isso que eu estou falando. Então, só um mapa para ilustrar para vocês os países que formam o leste europeu. Vamos dar uma olhada nas características gerais e características gerais contemporâneas. Eu não vou ficar me detendo à Revolução Russa. Isso daí eu deixo para os professores de história, eles que desarmem essa bomba com vocês aí. Eu vou falar do período atual. E esse período atual começa em 1991, quando o regime socialista chega ao fim. Então, a partir disso, esses países começaram a ser chamados de economias em transição. Então, para quem não sabe, essa palavra transição significa mudança. Ou seja, economias em mudança. Estão saindo do regime socialista e indo para o regime capitalista. Como que eles fizeram isso? Vamos primeiro para o terceiro item do slide e depois a gente vai para o segundo. Então, como que eles fizeram isso? Tudo que existia na União Soviética era estatal, era de controle do Estado. Se vocês já viram as aulas de Guerra Fria, vão ver que essa era uma das características da economia planificada. A economia planificada funcionava com planos a médio e longo prazo. E quem definia esses planos era o governo. Então, toda a estrutura produtiva da União Soviética estava controlada pelo Estado. E o Estado controlando tudo não tem livre mercado. E quando você entra no capitalismo, a tendência é você participar do livre mercado ou da economia de mercado. Então, o que acontece? Acontecem as famosas privatizações. Para quem não sabe o que é uma privatização, é quando uma propriedade estatal, uma propriedade que pertence ao governo, com dinheiro público, é vendida para iniciativa privada. É como se eu pegasse, sei lá, a Petrobras e vendesse para um grupo empresarial. Isso é uma privatização. Aconteceu no Brasil na década de 1990, várias empresas que pertenciam ao governo foram vendidas. Aqui no Paraná, a gente teve o banco do Estado do Paraná, o famoso Banestado, o antigo Banestado, que foi comprado ali pelo Itaú, se não me falha a memória. Então, uma empresa privada comprou uma empresa estatal. Tem até o escândalo do Banestado, se tiverem interesse, vejam depois, eu nem me interei, nem tenho tanto domínio sobre esse tema para falar para vocês. Mas houve as privatizações na União Soviética. Então, as empresas que pertenciam ao Estado foram vendidas a empresários. O que essas privatizações geraram? Concentração de renda. Então, a União Soviética, a Rússia, ela é marcada por uma desigualdade social desde a época do czarismo. Essa desigualdade social ocorria no socialismo, porque os membros do Partido Comunista formavam uma espécie de uma aristocracia, uma camada de poder ali, enquanto você tinha uma massa de pobres. E isso daí continua quando a União Soviética se desintegra e a Rússia e os países do leste europeu ingressam no capitalismo. Por que isso aconteceu? Porque, para você comprar uma empresa, você tem que ter dinheiro. E os únicos segmentos da sociedade, da antiga sociedade soviética, que tinham capital para adquirir toda aquela infraestrutura que pertencia ao Estado, eram os ex-membros do Partido Comunista, o PCOS, essa sigla aí é bom vocês memorizarem, e a máfia russa, que tinha grana. Mas máfia russa não é aquela máfia do GTA, que sai atirando um no outro. Máfia russa era a galera que comercializava produtos no mercado paralelo, aqueles produtos que faltavam para a população russa. Então, os caras adquiriam capital. Então, eles tinham grana. Então, esses ex-membros do Partido Comunista e a máfia russa acabaram abocanhando grande parte das antigas empresas estatais da União Soviética. Por isso que tem os grandes milionários russos ali. E algumas empresas estrangeiras também, obviamente, participaram desse processo. Mas mantém-se a desigualdade social, que é crônica na Rússia. Outra característica, para esses países se adaptarem ao capitalismo com uma infraestrutura tecnologicamente atrasada, eles precisavam modernizar. Para você modernizar uma infraestrutura, você precisa de grana. Então, o que muitos desses países, dos governos desses países fizeram? Eles acabaram emprestando muito dinheiro de bancos internacionais e de outros países. E eles acabaram elevando a dívida pública destes países do leste europeu. Então, uma das características destes países do leste europeu é uma alta dívida externa. Porque precisaram emprestar essa grana para modernizar aquela infraestrutura produtiva que estava atrasada devido aos erros das gestões do socialismo. Então, essas são as principais características do leste europeu. E agora vamos para um tema que eu nem sei por que falam desse tema ainda. Tanto nos livros didáticos, quanto em tema para prova de vestibular. É um tema que eu particularmente considero um dos mais atrasados que tem quando a gente fala de leste europeu, que é a comunidade dos estados independentes. E para falar a verdade, essa comunidade dos estados independentes, eu só vi de fato ela aparecer mesmo na Olimpíada de Barcelona, que eles competiram como comunidade dos estados independentes. Foi a única vez que eu de fato vi a comunidade dos estados independentes atuando de fato. Mas vamos lá. Se tem no conteúdo, se tem no programa da prova, eu tenho que falar. Então, surge em dezembro de 1991, ano de 1991, vocês já viram que a chave para a gente entender é essa mudança do socialismo para o capitalismo. E é uma tentativa de unificação econômica dos países do leste europeu e uma cooperação de desenvolvimento econômico. Por que acontece isso? Porque a União Soviética, nas suas planificações, ela dividiu as funções entre os territórios. Ela criou uma espécie de uma divisão territorial do trabalho. Cada país realizava parte da produção soviética. Um país era mais industrializado, o outro era mais agrário, o outro tinha um desenvolvimento de produção militar maior. Então, tudo o que existia de infraestrutura produtiva na União Soviética, quando ocorre a independência desses países, fica espalhada. Cada país fica com um pedaço daquela infraestrutura produtiva. E a única forma deles se desenvolverem era um cooperando com...